Essa noite não queria me prender, mas bastou olhar pra você Para sua atenção, querer amar nessa pista, sombra essa batida Sua atenção, seu olhar, quero pesos em mim Se me envolvo na música e remejo assim Não importa se todos estão me seguindo É você quem eu quero no fim Vem mal, vou te mostrar porque Eu deliro toda vez que olho pra você Se estão olhando, eu não quero nem saber Esse jogo de conquista é pra valer Sigo seu ritmo, todos param pra nos ver Estilo e brilho, o próprio que vão te prender Eu sei que você vai querer Todo amor que eu quero te dar Você para enquanto me encara E me deixa sem ar e me faz delirar Você sabe, não estou de brincadeira Eu te quero de qualquer maneira É como se já conhecesse você Nos meus sonhos toda noite podia te ver Quero descobrir o que posso fazer Quero descobrir o que posso fazer Só para te prender A procura de mulher Mas vejo nos seus olhos, sei que ela me quer Ei, má, vem com o seu hustler Vem cá, que eu não vou vacilar Deixa aqui eu mostro pra você Vou proporcionar uma noite que jamais vai esquecer Só de você, todinho seu Corpo no corpo, você me prendeu Me deixou louco e hipnotizado Não ligo nem um pouco Que seja arriscado pra ficar do teu lado Até paro no hospício Mergulhei de cabeça como num precipício Desde o início nada mais me importa Fui pro paraíso numa viagem sem volta Essa noite te quero pra mim Essa noite te quero pra mim Essa noite te quero pra mim Todo amor que eu quero te dar Sujeito seu corpo para me conquistar E toda uma noite só pra te amar Nesse ritmo frenético vamos bailar Todo amor que eu quero te dar Seu cheiro me envolve como um brisado Mas seu beijo manhado me faz delirar Meu destino era te encontrar E me entregar Todo amor que eu quero te dar Vem, mas nós lá, vou te mostrar Porque eu deliro toda vez que olho pra você Se está olhando, eu não quero nem saber Esse jogo de conquista é pra valer Sigo seu ritmo, todos param pra nos ver Estilo e brilho, o próprio que vão te prender Eu sei que você vai querer Todo amor que eu quero te dar Vem, mas nós lá, vou te mostrar porque Eu deliro toda vez que olho pra você Se está olhando, eu não quero nem saber Esse jogo de conquista é pra valer Sigo seu ritmo, todos param pra nos ver Estilo e brilho, o próprio que vão te prender Eu sei que você vai querer Todo amor que eu quero te dar